A temática é multidisciplinar, já que os fluidos estão presentes em aplicações da engenharia civil, por exemplo, na área de hidráulica e hidrologia, nas engenharias elétrica e eletrônica, em estudos voltados à aplicação de transformação de energia, e na engenharia mecânica, no processo de usina e tratamentos térmicos e outras aplicações, e nas engenharias sanitária e ambiental, para o conhecimento da difusão de poluentes no ar, na água e no solo. Um grande desafio para as indústrias que podem ter a produção científica como grande aliada neste processo. Equipamentos que foram projetados há muitos anos atrás, sem o conhecimento científico que a gente tem hoje, e que com a compreensão que a gente tem hoje, a gente consegue elaborar diagnósticos de situações, para tentar encontrar uma causa que possa justificar o desempenho inadequado daquele equipamento, por exemplo. Então, o que a gente chama de diagnóstico com produção de prognósticos. Então, projetos orientados por simulação numérica. Então, você pode fazer os projetos, fazer as coisas funcionarem virtualmente, antes de tomar uma decisão de fazer aquilo na prática. Então, dessa maneira, os projetos ficam mais otimizados, mas a assertividade é muito maior do que você fazer sem esse desenvolvimento avançado, em termos que a gente chama de virtualização. É justamente com esse intuito que a cada dois anos, cientistas do mundo inteiro se reúnem na Escola de Transição e Turbulência para discutir as possibilidades de aplicação de novas teorias na área industrial. Nesse ano, a Universidade Regional de Blumenau cedia a 13ª edição do evento. Não é uma comunidade tão grande, mas é uma comunidade muito importante para diversos setores, que vão desde a indústria de processo, a indústria automobilística, a indústria aeronáutica, meteorologia, física, matemática. A turbulência, ela permeia todas essas áreas. Então, a gente trazer esse evento para cá, um evento internacional, com pesquisadores do gabarito que temos aqui, tanto nacionais quanto internacionais, isso aí, para mim, foi uma honra muito grande, e isso vai, com certeza, abrir outras oportunidades. A escola, de forma presencial, propicia isso, cooperação, interação. A escola reúne pesquisadores de vários lugares do país e do mundo. O diretor do maior órgão público de pesquisa da França, diz que esse evento é uma grande oportunidade para as indústrias. Professor, qual é a importância desse tipo de evento, sobre fluxos turbulentes, para a academia e para o processo de indústria, em geral? Ele acredita que é um excelente tipo de encontro onde as pessoas podem discutir melhor esse tipo de assunto e se aproximarem mais entre elas e também da indústria. Então, a indústria pode ter um local onde pode entender melhor como os escoamentos turbulentos acontecem e poder utilizar isso de alguma forma útil para eles mesmos. Ele pontua ainda o maior problema enfrentado pelas indústrias no mundo inteiro. O principal problema é a crise energética e os engenheiros podem ajudar a resolver esse problema fazendo a transição do tipo de consumo de combustível antigo baseado em combustíveis fósseis para novas formas de energia. E nesta quinta-feira acontece a Mesa Redonda com a temática O Desafio da Aproximação Universidade-Indústria. Quem não puder acompanhar de forma presencial poderá assistir ao vivo no canal do YouTube da FURB TV. A escola acontece até sexta-feira no Teatro Carlos Gomes em Blumenau. O evento é gratuito e aberto à comunidade.